Deus não vai nos livrar dos problemas, mas vai nos capacitar para vencê-las. Deus não vai nos livrar de desafios ou remover as cobras do nosso caminho. Ele dará sabedoria, o que nos fará imune a qualquer veneno. Precisamos abandonar o medo do futuro e as lembranças de um passado ruim. Criar novas histórias, agradecer a Deus por nossa experiência às vezes boas, às vezes ruins. Tudo faz parte da nossa evolução. Tenha um excelente dia, tarde e noite.